Salve todo mundo que tá chegando aí, tamo junto. Antes de começar o vídeo, galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, tá? O melhor aplicativo de futebol, onde vocês vão receber notícias de futebol na hora, pelo seu celular, seja Android ou seja também o iPhone. E lembrando, galera, que vocês podem assistir os jogos da League One e também da Bundesliga direto no teu celular e de graça. Depois, baixa aí pelo link que tá na descrição, que vocês não vão se arrepender e acabam ajudando o canal também, beleza? Tem informação sobre o PP. Muito obrigado, Félix. Muito obrigado porque tu me perguntou uma coisa que eu tinha que falar, eu tava esquecendo. Eu tava esquecendo desta informação. Batemos 500 likes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, seguinte, olha, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, essa informação vem lá de Portugal, que eu confirmei por fontes no meu celular, tá? O Grêmio e o Porto firmaram um acordo. Olha este acordo, olha este acordo absurdo. Um acordo que previne lesões do PP, o que a gente já tava imaginando que aconteceria, que era por isso que o PP há um bom tempo tava tirando o pé quando jogava, não tava mais partindo tanto pra cima. O jogador, o PP, ele será poupado, presta muita atenção. O PP será poupado no Campeonato Gaúcho e também no início do Brasileirão. Porque no acordo ficou escrito assim, ó. Que o PP poderá participar de apenas oito jogos pelo Grêmio na temporada. O Grêmio firmou este acordo com o Porto e vazou isso lá do site O Jogo de Portugal, tá galera? Então, cara, por mim... Mano, PP, vai embora logo, irmão. Mano, na moral, pra que ficar aqui, cara? Por que que o Grêmio não liberou já, velho? Não faz sentido, mano. Por que que ele vai querer ainda jogar oito jogos na temporada? Pra quebrar uma sequência de Ferreira, de Léo Chu? Cara, vaza, tá ligado? Mano, e o pior, o pior, galera, não é nem isso, cara. O pior é que antes de vazar a notícia de que ele tinha assinado um contrato com o Porto, antes disso a gente já via o PP tirando o pé, o PP não partindo tanto pra cima. Ele mudou, cara. A gente viu. O PP não é mais o mesmo jogador. O PP não é mais o mesmo jogador. Há um bom tempo. Há um bom tempo. Então é por isso, cara, que o PP não joga mais como antes. Ele tira o pé. E essa informação eu confirmei, cara. Eu confirmei. O PP tira o pé e agora confirmado. Ele não tá jogando por conta disso, cara. Pra ele se prevenir pra ir pro Porto. Cara, por favor, vai embora. A gente paga tua passagem. Pega todo o valor arrecadado dos sócios aí, mano. E vai, PP. Vai. Te manda, tá ligado? Só vai, mano. Só vai. Não quer mais jogar aqui? Não precisa, cara. Tá ligado? Então, essa informação é muito importante. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Uma vergonha mesmo, cara. E uma vergonha também não ter sido divulgado abertamente isso pra nós torcedores. Ah, daí o cara fica lá, mano. Babando o ovo do PP, mano. Vamos, PP. Vamos, PP. Mas o cara entra, não joga birosca nenhuma. O PP não joga birosca nenhuma. E a gente já sabe que é porque ele tá atindo no pé. Entendeu? Isso. Isso é... Cara, é... É impressionante. É impressionante. Impressionante, tá ligado? Então, essa informação aí, mano, é muito importante. Obrigado aí por lembrar do PP que eu tinha que falar isso aí, mano. Esse acordo do Porto com o PP. Com o Grêmio, né? Até, mano, eu vou mostrar a fonte só pro pessoal aí que... Ah, o cara não traz fonte. Deixa eu até botar aqui pra vocês, dar uma olhada, ó. Aí, mano, ó. Pra vocês verem, ó. PP numa redoma. Acordo entre Porto e Grêmio prevê proteção máxima ao reforço. É na plenitude das capacidades físicas e em patamar de igualdade com os futuros companheiros que Porto pretende receber PP, tendo para isso alcançado um acordo com o Grêmio que tem por objetivo proteger ao máximo o atleta até o momento da transferência para o Dragão. Então, essa é a informação sobre o PP. E aí E aí Tchau, tchau